Música Bem vindo ao canal Pada One Play, quem fala com vocês é o Pada One, estamos aqui com Battletoads é isso mesmo, primeira jogada aqui de Battletoads, vamos continuar aqui, primeira jogada mas já comecei a jogar aqui, não joguei, joguei para aquela mão só, qual que eu quero, qual que eu quero, vamos ver o que eu quero eu vou achar isso daqui, olha o magrinho Bem a bad guy is great, cool hideout, fancy coverboards And no one can tell me to wear a shirt Oh no, it's the mega famous Battletoads, including Zitz, the leader, pimple, the strong one, and rash, the sunglasses one Não esquece do best kisser Enfim de falar, é hora de... best kisser, por que você é o best kisser? Uh, talvez porque eu pratico na minha mão toda a hora Isso significa que você é o best kisser na sua mão Hehehe, muito bom Muito bom, muito bom, a expediça é muito boa hoje né Hehehe Eu disse que ele é o melhor beijador de óculos, ele O que beija é melhor porque ele treina na mão Hehehe Cara Vamos lá Soco Caraca, socão Tá Vou acomodar aquela corrida Opa Opa Tem um socão aqui Tipo um gelzão Gostei Combo Dá pra dar um combo Dá pra dar um combo Dá pra dar um combo Opa O cara nem caiu Já tomou um combão aqui Vamos ver Smash Hits X e B Caraca X e B Que que é isso que ele faz cara? X e B ele faz, vai ser muito louco Esse aqui ó, X e B X, B e Y, vai, vamos ver X e B Peraí X e B X e B, já perdi aqui Já foi Eu tenho outro cara Fila Peraí Esse aqui tem outro, peraí Ah, dá pra fazer uns combos aqui ó, o cara nem bateu no chão, dá pra fazer uns combos Achei legal Peraí Ó Caraca, maneiro, bem maneiro Ah, eu tô achando interessante Cara, eu gosto de jogo né, eu não sou aquele cara que fica Ah, mas esse jogo é ruim, as caras que são na internet Ah, mas esse jogo tá com problemas, não sei que tem uns jogos que realmente são bugados né Vamos lá, Break Defense Defenses Tá, B B, tá bom É porque não tem problema né Aqui é pra jogar com o jogo, o controle de Xbox Não é isso? Eu tô no computador Mas só que aqui É o contrário O A é B e o B é A Porque eu tô jogando no controle de Super Nintendo E a vida é assim mesmo Vocês acham que a zoeira é minha? Vai vir ou não vai vir? Ah, tem que vir aqui ó Caraca, é o combo que eu dei o combão Ai que irado cara, eu consegui dar um combo aqui, irado no cara Ah, tem mosquinha, mosquinha Hold B Tá, pera aí Eu quero pegar a mosca Ele vai ensinar como é que pega a mosca Ah, maneiro Olha o que que é Olha o que que é, ó Toma Toma Evade R R mais L pra combate do Avoid de Titan Tá bom, vamos ver se eu consigo Pera aí Rt Rt Pera aí Ache Ah, legal cara, olha Eu consigo vir pra esse, que agora eu vim pra esse aqui ó Toma Irado, maluco Irado Como é que eu pego os... Pô cara, que jogo valer Tem muito comando né Vamos lá, como é que eu pego aqui as mosquinhas Olha que pega as mosquinhas, pô, dei mole Como é que eu pego as mosquinhas, pô, dei Como é que eu pego, pera aí Cara, eu to achando o jogo bem maneiro, ah Dani, daqui a pouco eu vou voltar de novo aqui Cara, que irado, isso aqui é o que? Primeira fase, chefão, é o que? Que que é isso? Eita Sharkshank Caraca, que irado Junte essa minha gangue ou morra Junte essa minha gangue ou morra Não é Darkshank Cara, que irado Será que existe um videogame? Pô cara, que isso, ele já me pegou num combaço E já morri Por que que ele me pega de prima assim e me arremeta, cara? Ele já me destrói E agora? E agora? Agora ele tá nervoso Não, ele vazou O cara vazou Acho que não, acho que ele só deu um tempo, hein Ah, comi aqui o bichinho Muito bom, cara Ué, a mosquinha foi embora Run outside the combat Muito bom, cara E aí, são jurados, cara, isso aqui? Tongue, push, roll Bring enemy to strike LT, left, e hold x, hold x e l, tá bom Que isso? Já tomei um raiozão, maluco Tomei outro raiozão aqui, já morri Ah, é só pra puxar o inimigo Toma, toma, deixa eu enfiar o cacete, maluco Amei outro cacete nos dois, muito bom isso, gostei Aí, toma Caraca Caraca Consegui escapar ali na hora, hein Enfiar o cacete neles Ó o trem Um 3 governado Deixa eu pegar ali, pegar uma... Como é que eu pego essas mosquinhas aí, e agora? Cara, eu achei sensacional, o jogo é muito bom Só queria... Realmente, eu queria tentar pegar as mosquinhas, né O que é que ele vira esse troço e chora? O que é que eu uso? Vai correr, vai Sensacional de Galo, todo mundo no negócio do Oscar Caraca, cara Que jogo muito louco Você voltou, cara Ah, você voltou, ele não tá satisfeito Ele não desiste, não E agora ele voltou com energia total, cara Toma, com uma bicanca aqui Mentira, cara Hahahaha Caraca, ele foi embora de novo? Muito bom Escazou muito, cara Eu queria comer, eu queria comer a mosquinha Maluco Tag 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 é tudo Ok, tudo bem Ah, eu posso ficar trocando todos Beleza Tá bom Caraca, meu irmão, é muita coisa Maluco É muita coisa Toma, um chutão Eu gostava desse chute assim Meu irmão tem que ficar virando pra cá Ah, vai tomar banho Ah, mentira Caraca Hum, toma Mentira que esse cara me deu um... Quebrei logo o 12 aqui, que esse baixinho aqui fica mandando essa porra desse negócio Mandar logo 12 aqui assim, pronto cara, caceta Como é que eu como essas mosquinhas cara? Chamei outro carinha aqui, como é que eu como as mosquinhas? Não sei, vamos correr aqui Esse porco tá me irritando cara, se vê ele de novo Cara que cenário sensacional, que jogo sensacional, voltou o porco, filho Mentira cara, por que que você foi fazer... Não, mentira cara, a gente tá rascado cara, a gente não vai conseguir quebrar esses dois cara, não tem condições nenhuma cara Por que que ele foi falar isso cara, não tem condições nenhuma cara Não tem, eu não sei como ganhar, é muito difícil de jogar porra Ai já tô chorando ai ó Toma Sai, 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 sai Sai, 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 sai Um já foi, falta só um agora, caceta Toma, sai daí Ai ele continua batendo para aquele lado de lá Achei leve Ai Ai Tô fazendo assim com ele, desgraça Toma, tomou Agora sim Toma outro Ah cara, ele vai, ele não para não Putz, mas é difícil, não é de fácil não Não é fácil não Não é fácil não Mas ele mudou nesse jogo Mas ele mudou nesse jogo Yikes Eu não acho que ele vai voltar essa vez Ah, bem, é difícil de ser ele Vamos com a celebração Celebração, vamos ver a celebração Hash pimpzitos Ah, maneiro, botou eles lá no Monte Rush Tipo Monte Rush Eu vou voar Eles vão? Ah é, a Battletoad Nós podemos voar Todo mundo nos ama? Agora nós podemos voar O universo revolve ao Battletoad Battletoad Nós somos Deus 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 O que? Coony, comece a trabalho Há fricando frogs Há fricando frogs Há fricando frogs Uh, quem é esse cara? Há fricando frogs Nós vamos te levar de lá Bunker Bunker? Há fricando frogs Há fricando frogs Oh, hum Muitos Então odios Nós somos... Não, não esta vez Não só eu Tudo bem Muito bom cara, muito bom, muito divertido Bom, completamos esse estágio aqui, levamos mó tempão aqui Mas que jogo sensacional cara, muito bom, muito bom Stage Combats, Act 1, Stage 1, Feeder Fantasy Levamos 15 minutos, cara, dificuldade tá... Eu gostei do jogo, gostei, acho que vou ver se eu trago Se vocês gostarem aqui no canal, eu vou trazer esse jogo completo aqui pra gente Cara, vou terminar esse jogo aqui com vocês Collectibles, esse eu peguei em um, cacilda Bom, se você gostou do vídeo, gostou do jogo, deixa seu like, se inscreve no canal Não esquece de me inscrever no Twitter, Facebook, nas redes sociais Tamo junto e até o próximo vídeo de Battletoads Um abraço, eu fui